Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o César, integrante da família 4M no campo. Eu nunca sei onde tem que olhar, mas eu acho que aqui tem que olhar. Tranquilo, vamos lá, vamos se adaptando. Então agora a gente tá indo lá pra almoçar na casa dos avós, da Maria e do João. Tem uma surpresa lá pra nós. Então vamos ver o que é. Pra nós não, pra Maria seria. Então vamos ver qual é a surpresa que tem pra nós lá, tá bom? E vamos gravar alguma coisa por lá. Eu não vou gravar na estrada aqui, porque você já tem vários vídeos aí na estrada mostrando pra vocês. Então é só dar uma maratonada no canal aí que vocês vão ver. Tem vários vídeos da estrada aqui, tanto por cima quanto por baixo aqui, da onde eu saio aqui da chácara, tá bom? Então vamos nos falando aí durante o dia. Tchau. 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 E aí, pessoal? Chegamos já trabalhando aqui, ó. Miguel tá cortando uma lenha, então vamos ali dar uma mão pra ele ali, carregar essa lenha das casas aqui. Tá bom? Tá indo aí o humano ali, ó. Olha o pessoal aí, mano. Olha aí, pessoal. Vamos ali. Vamos pegar a lenha ali com o Miguel ali. Olha a lenha aí. Olha aí, pessoal. Olha o que tá nos esperando aqui. O que que é isso aí, dona Glácia? Tô fazendo uma vaca tolada para esperar os meus filhos. Hoje é domingo, os filhos vêm tudo pra casa da mamãe. Estão servidos? Olha aí, ó. O que que isso é, uma mandioca com carne. É a famosa... Vaca tolada. Olha aí. Viu só? Eu vou ter que experimentar essa vaca tolada aí. Olha só. Senhor, te agradecemos por esse alimento. Que nunca venha a faltar nada nessa mesa. Que essa família, a cada dia, venha a poder estar reunida em momentos especiais como esse. Oramos assim, agradecendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 E aí, minha sogra, o que vão ter de sobremesa hoje? Uma torta de bolachinha, abóbora em calda, ambrosia e gelatina. É isso que temos por hoje. Olha aí, minha, nossa senhora. Então tá, pessoal. Vamos se atracar aqui, então. Maria ganhou duas galinhas. O vô Miguel tá dando pra ela aqui, ó. Malu, conta pro pessoal do canal que tu ganhou duas galinhas. Gente, eu ganhei duas galinhas do meu vô. Vamos levar, né, maninha? Uhum. Será que a gente consegue levar? Duas franguinhas. Eu acho que sim. Duas franguinhas? Olha ali, ó. Eita, vai massacrar aí. É. O cara falou quieto. Ó. Vamos levar pra deixar junto com as outras lá, né, maninha? Vamos aumentar a criação daquelas galinhas. Tem muita pouca galinha naquela chácara lá. Gostou, maninha, do presente? Gente, olha aqui pro pai. Malu, olha aqui. Levanta. Gostou do presente? Tu vai cuidar? Uhum. Vai? Mas, será que o galo vai, vai, não vai dar briga? Não, acho que ele vai, o galo vai cuidar dela, é o que tu acha? Galinha, com vinho também? Não, acho que vai cuidar, maninha. É, eu acho que não vai. Olha essa galinha lá, ó. Me conta uma coisa. Aquele dia lá na festa junina. Ah. Tu te apresentou lá. Teve um desfile. Sim, eu sei que teve um desfile lá. Isso aqui? Você quer que a galinha? Uhum. O ástia? Sei lá, sei lá. Não, acho que é galo, Miguel. Será? É um frango. Olha ele. É um frango, olha as guias dele do lado aí, ó. Mas não tem coisa. Aí do lado, tem umas guias aí, ó. Essas guias pra baixo aí, tá baixando, ó. Tudo guia de galo, ó. Aqui, ó. Vem aqui pertinho, aqui, ó. Vou mostrar aqui. Essas guias aqui, ó. Tudo pra baixo, já é galinha e é galo, ó. Já é galinha. Eu tenho dois aqui, galo. Aconteceu lá que tu acabou desfilando e o que título tu ganhou lá na festa junina? Ah, eu ganhei lápis. Sim, mas o título, que faixa era aquela? Faixa? É. De peixe com peixe? Não, a faixa que tu ganhou. Tu ganhou um concurso lá de desfile, lá. Da pipoca. Miss Pipoca? É isso aí, pessoal. Ela ganhou a Miss Pipoca da festa junina. Conta aí, maninha. Conta. Eu comi abodão doce também, cachorro quente. Tá bem legal a festa, né, maninha? É. A gente jogou aquelas bolinhas do palhaço. Hum. Que legal. Eita. Mas não deu mistura. É? Tá aí, ó. Ai, tchau. Então, vamos levar. Mais duas frangas. Quer levar, Maria? Não, vamos levar. Não sei se ela vai conseguir levar. Lucas, essa aqui é a cabeleira, ó. Vamos ver. Vamos mostrar aqui. A outra é a Maria. Essa aqui é a cabeleira. Tá, meu homem. O que é que tem? Tá, meu homem, pai. É, brincadeira, né, mano? Vamos largar agora aqui no galinheiro. Vamos largar as moças no galinheiro aqui. Vamos desatar com o pezinho delas aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mãe, ó, segura. Segura aí. Tchau, tchau. O que é que eu pego lá? O que é que eu pego lá? Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Tem nove galinhas, mãe. Nove não. Contei? Conta de novo, eu vou te ver. Ela tá contando tudo junto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Não, olha de novo. Deve ter algum pinto. Um, dois, três, cinco. Segura, eu vou lá buscar então. Ai, ai. O carinho começa a brigar agora aí, pessoal. Olha o galinho. E o voeiro, ó. Alô. Você caiu. Você caiu aí, filha. Escuridão, né? Botar uma luz nesse galinheiro aqui. Olha a cara do doero que ele tá precisando de comer. Podia botar uma luz nesse galinheiro, né? É bom ter uma luz aqui. A cara? Agora o nevoeiro. Ô, nevoeiro. Não pode comer. Ô, nevoeiro. Não, mas ele não come, ele cuida. Esse aí cuida das galinhas. Cuida da nossa produção aqui. Pra que a gente possa tirar aqui uns ovinhos. Tirar uma produção de ovos. Pra poder consumo aqui da propriedade, né, mano? Fazer bolo, fazer... Fazer bolo, fazer pão caseiro. Tudo isso vai ser útil. Aí. Pegamos uma tesoura lá, pessoal. Pra esforçar, porque poderia machucar, né? Quando passa aqui, deu. Resolvido. Muito difícil. Peraí. Aí. Tá aí a bicharada. Vamos lá? Vamos embora? Não tá, pessoal. Vamos lá, então.